Olá, seja bem-vindo e galera, estou aqui de volta com o meu golem do mecanismo antigo, vou mostrar o profile, o extra está um pouquinho reduzido, mas já já falo porquê, mas basicamente eu vou estar mostrando os novos suportes que você está curioso para saber como é que está, se está bom, se está ruim, se ajuda, se não ajuda, então sem mais enrolação, vamos lá comentar sobre o deckzinho de mecanismo antigo. Então curte, compartilha se você quer ver mais desse conteúdo, quer ver outros profiles de game no comentário, então ativa as notificações e ajuda o canal a crescer cada dia mais, porque toda a ajuda de vocês, todo o comentário faz com que a gente melhore o nosso conteúdo e também tenha a vontade de trazer mais e mais aqui para você, beleza? Então vamos lá, começando com o golem do mecanismo antigo, esse daqui todo mundo já conhece que é o classicão, que quando ele está batalhando até o final da etapa de dano, o oponente não pode ativar cartas mágicas armadilha e também causar dano perfurante, isso vai aparecer em alguns cards aqui desse arquétipo, mas só para vocês entenderem. Esse daqui, o dragão reator, é o que veio no estrutural do mecanismo antigo, ele é muito forte, mas a gente utiliza pouco ele, pelo menos nessa estratégia, eu gostaria de uma estratégia que utilizasse ele mais, mas basicamente, invocou por tributo, utilizando o mecanismo antigo, ele pode causar dano perfurante, se você fez com o monstro dispositivo, ele pode bater duas vezes e também, quando ele termina a fase de batalha, você pode estar destruindo uma mágica armadilha no campo, isso é bom que você pode até destruir as suas cartas. Tem aqui o morro definitivo, que basicamente, quando ele batalha, além de dar dano perfurante, o oponente não ativa a mágica armadilha, você até duas vezes por batalha, você pode descartar o monstro máquina e ele dá um ataque em sequência, beleza? Temos aqui o gole sombrio, que é o novo suporte, é um suporte muito bom, que ele é o buscador, você pode estar adicionando até duas cartas e descartando uma, não é o que você adicionou, você pode estar descartando uma carta, isso daí serve para você trazer sua armadilha, a mágica, os monstros, que são os novos suportes, então agora eu vou estar mostrando um desses suportes que você pode estar utilizando, que é o tanqueiro, o tanqueiro é um card muito bom, um dos melhores, recomendo que você tenha três cópias, assim como eu, porque é um card que ele vai te ajudar bastante, que você pode dar algo em uma carta com face para cima, que você controla e destruir, e isso vai dar 600 para todos os mecanismos antigos, até o final do turno, então isso é muito bom, só que você pode estar dando um alvo na sua vila mecânica, outra carta que te dê vantagem, no caso da vila, você vai fazer invocação de monstros mecanismos antigos, e nisso você pode estar continuando os combos, então é muito forte, então por isso que eu recomendo que você, além do efeito dele, que você pode estar invocando um mecanismo antigo da sua mão, você também pode fazer esse efeito, que você destrói uma carta com a face para cima. Tem outra aqui, que é o comandante, o comandante é uma carta muito forte, eu falo mais no cemitério do que em campo, mas no campo ele também tem efeito de invocar especial, que você vai enviar um golem do mecanismo antigo para o cemitério, e fazer a invocação do mecanismo antigo da sua mão, e se você invocar um golem do mecanismo antigo, você pode também invocar um que está no seu cemitério, ignorando as condições de invocação, mas o efeito interessante desse card é quando ele está lá no cemitério, que você pode banir ele, para você colocar uma armadilha contínua com a face para cima, por isso que eu falei da importância do golem sombrio, que você pode estar adicionando uma armadilha para você já colocar, porque tem algumas cartas que tem um revés que você não pode setar, então como ele vai colocar com a face para cima, isso daí não vai te atrapalhar. Falando nisso, o Ivern é um deles, que quando você ativa o efeito de adicionar um monstro mecanismo antigo, um card mecanismo antigo, se você adicionar, você não pode setar cartas, então é por isso que é importante você ter o comandante para que ele coloque com a face para cima. Então, temos aqui a estrutura do mecanismo antigo, basicamente você vai descartar um card para adicionar um golem do mecanismo antigo, ou uma carta que mencione, e também a gente faz aqui a utilização do efeito dele se ele for destruído por efeito, mas isso daí é corriqueira, de vez ou nunca isso acontece, que você pode estar invocando até três mecanismos antigos, mas o efeito é de buscar a carta que seja o golem ou que mencione é muito mais utilizada. Temos aqui o cão de caça, que quando ele entra ele causa 500 de dano, e também você sempre vai utilizar o efeito dele, que você pode usar ele como uma polimerização, que basicamente se você tiver monstros mecanismo antigo na sua mão, você pode utilizar ele mais um para fazer a fusão mais simples, ou você pode utilizar até cinco, então aí vai do que você está utilizando no extra deck. A caixa eu acho que a maioria já conhece, porque vê ela em vários decks, que é basicamente quando ela for adicionada fora da fase de compra, você ainda pode adicionar um monstro máquina que tenha 500 de ataque ou de defesa. Nibiru, se você estiver jogando contra um deck de combo, isso daqui vai te ajudar, não vai ter problema, porque se você criar ficha, como eu falei, tem monstro que está usado no perfurante. Tem aqui o avanço do mecanismo antigo, que são um dos suportes que apareceram aí. Essa carta também, quando você ativar ela, você pode adicionar uma magia armadilha. Ela tem um efeito aqui adicional, deixa eu focar para ficar mais fácil para vocês entenderem, porque está pegando lá atrás. E aí, o que acontece? Uma vez por turno, você pode oferecer um monstro como tributo e compre um card e aplique esse efeito, mesmo que ela não esteja em campo. Aí, o que você faz? Você pode fazer a invocação de um golem ou um nível 5 ou mais, sem oferecer tributo. Então, isso daqui é muito interessante. Vila mecânica, uma das cartas que a maioria conhece, que basicamente você pode fazer a invocação tributo com um monstro a menos. Então, isso daí ajuda bastante. Mas também, o que é mais utilizado, que é quando ela é destruída, você pode invocar o mecanismo antigo. Nisso, a gente comba com a catapulta, que basicamente, se não controlar monstro, você pode estar dando alvo na vela mecânica, que isso vai fazer com que ele invoque o mecanismo antigo, ignorando as condições de invocação do seu deck. E a vela mecânica pode invocar da mão, deck, cemitério. Então, isso daqui é muito, muito forte. Ela no cemitério também, você pode banir ela, dar alvo em um card com face para cima. Vai criar a ficha, essa ficha aqui do mecanismo antigo. Mas também você pode trigar novamente o efeito da vela mecânica, que não é uma vez por turno. Tem a fortaleza aqui, que protege os seus monstros do mecanismo antigo, que quando são invocados, eles não podem ser alvo de efeito, nem destruído por efeito. Eu gostaria de ter 3, mas só que essa carta está muito cara, e eu estou esperando o reprinte dela, mas eu recomendo que eu utilize 3, que ela ajuda bastante. E também, quando ela for destruída, você pode invocar mecanismo antigo. Tem a escala urgente, que você pode fazer a invocação especial do seu deck de um monstro máquina de nível 4 ou menos, mais um monstro máquina de nível 5 ou mais. Isso ajuda a você começar, fazer um turno 2 bem interessante, porque você pode fazer a invocação especial desses monstros, que já vai escalar para você fazer o monstro link, então você não vai gastar recurso fazendo a invocação normal, então isso daí vai te ajudar a sair de algumas enrascadas. Tem aqui também a fusão, que basicamente, se você controlar um goleiro do mecanismo antigo, essa é a importância aqui do sombrio estar no campo, porque quando ele está no campo e no cemitério, o nome dele é golem do mecanismo antigo, e ele entra fácil. Então, se caso você pegue e tenha ele em campo, você pode utilizar o efeito dela, que se golem estiver no campo, você pode fazer fusão, utilizando as matérias do seu deck. Aqui, alguns staples, que a galera conhece, que é o chamado da cova, e também a lightning storm para limpar o campo. Essa daqui, se você tomar uma handtrap, você pegar e se proteger e continuar com o ban. Tem aqui a duela do mecanismo antigo, outro suporte bem interessante, que basicamente não vai ter problema de você colocar ela no campo, porque como eu disse, o comandante se bane, para você deixar ela já no primeiro, com a face para cima. Então, ela tem dois efeitos muito bons, que o primeiro efeito é que você pode se controlar o gole do mecanismo antigo, fazer uma fusão. Então, ele já te ajuda a trazer esse monstro para o campo. E também, esse monstro que você fizer por fusão, ele vai estar podendo realizar três ataques. Então, é só você fazer os monstros mais fortes que você tem, que não vai ter problema nenhum, não tem restrição nenhuma. E esse monstro já chega com um ataque fulminante nos oponentes. O segundo efeito é que, basicamente, você torna os monstros que tenham o golem do mecanismo antigo como matéria, inafetados por efeitos do oponente. Então, é aqui, só aqui para vocês, para ficar mais claro. Golem do mecanismo antigo e monstros que o mencione na zona de monstros não são afetados por efeitos ativados do seu oponente. Se o seu oponente controla um monstro, você pode invocar por fusão monstro-fusão, como eu já tinha dito, utilizando o golem do mecanismo antigo. Então, uma carta muito forte. Eu estou utilizando duas. Tem gente que utiliza só uma, porque ela é buscável, como eu falei, por causa do sombrio. Então, não tem problema de você colocar uma, mas eu utilizo duas, porque eu acho a melhor forma desse jeito, assim, nessa configuração. Eu coloco essa daqui, porque eu gosto dessa carta, o renascimento do mecanismo antigo. Ela é bem situacional. Se você não tiver monstros no campo, você pode invocar um golem do sombrio, você pode invocar o iverno, você pode invocar o comandante. Qualquer monstro mecanismo antigo, obviamente, os que possam ser invocados por invocação especial, você pode estar trazendo isso para te proteger de ataques e é muito, muito bom. Por isso que eu utilizo. Agora, de extra deck, o extra deck, como eu falei, está reduzido, porque é situacional. Como você tem monstro de nível 4, monstro de nível 8, nível 9, então você pode adicionar aqui alguns XYZ, mas as cartas que eu recomendo você já deixar nele, que é o dispositivo de prata, de platina, para você fazer uma invocação de máquina adicional. Você tem o balestra, eu recomendo que você tenha pelo menos duas delas. Eu tenho aqui, só que a outra está em algum lugar, em algum deck aí. creio eu que está no infinesteira, mas é duas cartas, porque você vai utilizar bastante o efeito do balestra, que você pode estar adicionando a vila mecânica, aí você dá alvo no monstro do oponente, um card seu, você vai destruir o seu, para deixar ele com ataque zerado. Então, isso é muito, muito forte, porque você sempre pode estar dando alvo na vila mecânica. aqui, o Clifford Genius, que você pode dar um card seu e um do oponente, vai estar negando o dos dois, mas como você tem efeitos de destruição, isso daqui não vai ter nenhum problema, que no caso você vai estar negando o monstro do oponente, esse daqui vai estar zerando, aí você faz aquele monstro que pode atacar várias vezes, aí você pode dar um OTK no seu oponente. Esse daqui, o Haltweiser, Haltweiser, os nomes malucos, que esse basicamente, não é afetado por cartas mágicas e armadilhas, nem efeito de monstro, e também se ele for destruído, você pode estar invocando um mecanismo antigo, ignorando as condições de invocação. No caso, no começo do duelo, você já faz uma fusão utilizando ele, aí você faz aquela jogadinha, de você destruir esse card, atacando o monstro mais fraco, porque ele só tem mil de ataque, então esse daqui é um card que você pode utilizar, simplesmente para invocar especial, qualquer outro golem do mecanismo antigo, e isso tudo vai acontecer na fase de batalha, então o oponente vai ter dificuldade de alterar essa carta, então você já invoca, já batalha com outros monstros, faz outros efeitos também, que no caso se você utilizar o sombrio, o sombrio vai entregar, aí também tem o reator, que o reator vai destruir carta, mágica, armadilha no campo, então você pode utilizar esse cardzinho aqui, como uma jogada, para atrapalhar o seu oponente, e também ele tem o efeito, que uma vez por turno, você pode causar mil de dano, então é uma carta muito forte, utilizando pelo menos duas, aqui é uma das melhores cartas, porque o mecanismo antigo definitivo, ele tem um ataque gigantesco de 4400, se você fizer com a armadilha, então você vai acabar dando três ataques de 4400, ele causa dano perfurante, se ele for destruído, ele invoca o goleiro do cemitério, que não era nas condições de invocação, é só vantagem com esse daqui, outro também, que você pode estar fazendo com três mecanismos, o golem do mecanismo antigo é esse daqui, que ele pode dar três ataques, causa dano perfurante, o oponente não pode ativar mágica armadilha, até o final da fase de dano, então é outro card que você pode estar fazendo, e se ele for destruído, você pode estar invocando, foca, você pode estar invocando esse daqui, do seu extra deck, entendeu? Ignorando as condições, então fez esse, pode dar três ataques, se for destruído, você invoca esse, que dá mais um ataque de 4400, se for destruído, ainda invoca o golem do mecanismo antigo, então vai ser difícil, o oponente se proteger na fase de batalha, e para finalizar, temos aqui o nosso poderoso, o caos giant, o gigante do mecanismo antigo do caos, que é uma carta que pode atacar todos os monstros do oponente, ele causa dano perfurante, e ele não é afetado por efeito de magia armadilha, então é um card para finalizar mesmo o duelo, e é um monstro muito, muito difícil de ser tirado, porque é um monstro com 4500 de ataque, beleza? Então é isso, esse é o meu deck de mecanismo antigo, espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que a gente vai estar respondendo, e também eu peço que você coloque aí, o que você está utilizando, para a gente estar sempre melhorando os nossos decks, beleza? No mais é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora, valeu, falou, e te vejo no próximo vídeo, fui!